Bem vindos mais uma vez ao canal da Atom Studios, hoje vamos descobrir como as facas de cozinha são fabricadas, fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Para isso vamos visitar a fábrica da Westhoff, que fica na Alemanha. A marca possui mais de 200 anos de história e está na cidade de Solingen, desde a sua fundação, o que é motivo de orgulho para todo o lugar. Vamos primeiro conhecer o departamento de desenvolvimento das facas, onde os designers e engenheiros discutem sobre o projeto. A fábrica recebe a bobina de aço inox para ser carregada no equipamento. A puncionadeira corta as sinas chapas no comprimento da faca. Os braços robóticos carregam o aço que é aquecido a 1.200 graus celsius e depois forjado. Se quiser saber um pouco mais como é o processo de forja, vou deixar um card logo acima, é só clicar nele. A chapa ainda passa pelo corte a laser, dando o formato que a faca irá ficar. Até este ponto o aço continua mole. Para endurecê-lo, ele passa por um forno, com uma temperatura de 1.500 graus celsius. Ah, é muito quente. Bota quente nisso. Seu resfriamento é feito rapidamente. E assim a chapa está endurecida, mas quebradiça. Em outro forno de recosimento, o aço é aquecido com temperatura de 180 graus centígrados. Agora a faca está com as condições perfeitas, dura e flexível. No polimento, todo o processo é feito com robôs. Primeiro o lado cego é esmerilhado. Depois as faces são polidos, dando o brilho que conhecemos. A primeira checagem é feita neste momento. Toda a sujeira e oleosidade são removidas na unidade de limpeza. Cada lâmina é inspecionada de perto. Apenas as lâminas que estão perfeitas é que recebem a gravura da marca. As facas ainda passam por um banho eletrolítico e limpos em compartimentos ultrassônicos. Dependendo do modelo da faca, ela ainda recebe gravação a laser e impressão em duas cores. Os cabos também são colocados automaticamente. Ele é soldado e preso firmemente na lâmina com três rebites. Cada robô é programado individualmente, para polir o cabo com máxima precisão e adaptar os processos conforme a exigência. O resultado é a sua consistência da mais alta qualidade. Empregados treinados checam cada ponto da faca em busca de alguma falha. Apesar de todas estas máquinas, o trabalho manual ainda é muito importante. Alguns processos especiais precisam ser feitos manualmente. Nesta máquina, a superfície do cabo e os rebites de aço são polidos, deixando-o liso. No afiamento, as lâminas são medidas por sensores e lasers. Um sistema computacional calcula o ângulo ideal. E então as facas são afiadas na pedra de amolar. Neste processo, o operador faz a afiação fina. Já no processo final, cada faca é testada, quanto a afiação e os últimos retoques são aplicados. O controle de qualidade realiza constantes testes de corte e desempenho e seguem os padrões europeus. E finalmente são armazeradas e enviadas aos clientes. A própria fábrica possui ferramentaria para fazer seus próprios moldes. Assim ela controla a qualidade em todas as pontas. Gostou deste conteúdo? Queremos ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter chegado até aqui. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL